Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico aqui no IGTV, do Instagram e no YouTube, é um programa semanal onde eu trago insights, reflexões voltadas para o empoderamento pessoal, para que você possa se conectar à sua melhor versão. Tudo isso faz parte de uma construção. A vida nossa é um roteiro que é assinado por nós mesmos, pelos sistemas de crença, aquilo que a gente adota enquanto crença, aquilo que a gente nutre no nosso cotidiano. Então, esse trabalho aqui é exatamente para inspirar você a nutrir aquilo que faz a diferença na sua vida, aquilo que inspira você a ser a sua melhor versão. Então, vamos para a reflexão de hoje que ela fala de esperança, que é algo muito importante, algo na verdade essencial na nossa vida. Se você deixar de nutrir a esperança, praticamente a vida deixará de fazer sentido para você. Assim, você terminará aceitando qualquer coisa da vida apenas para sobreviver. Só que apenas sobreviver é muito pouco. Você está aqui para brilhar, brilhe. Então, às vezes, as pessoas me convidam para dar entrevistas ou para fazer palestra, e às vezes me fazem uma pergunta, qual é? Então, é muito comum me perguntarem qual é a dica que você daria para as pessoas. Então, uma das dicas que eu gosto de dar é o seguinte, nunca deixe de ter esperança. Ter esperança é a perspectiva de que a vida pode melhorar, de que aquilo que você está vivendo faz parte de uma trama, não é uma trama diabólica, mas uma trama divina, algo que está convidando você para ir para um outro nível. A vida não tem uma trama diabólica, não existe. O universo, as leis são muito justas e são iguais, não existe. A lei da gravidade funciona para todas as pessoas. Todas as leis, elas são justas e voltadas exatamente para nos impulsionar para essa busca do autoconhecimento. Eu sou fã do Sócrates, aquele grande sábio grego que ele dizia, conhece-te a ti mesmo. E aí, tudo que nós estamos passando aqui para vocês, está voltado para inspirar você na busca pelo autoconhecimento. O que eu mais venho defendendo é que nós deveríamos ter, desde criança, a disciplina principal da escola deveria ser autoconhecimento. Ou seja, isso que Sócrates falou, conhece-te a ti mesmo. E eu ainda colocaria no mesmo patamar outra fase do Sócrates, que eu só sei que nada sei. A gente exerce a humildade, a necessidade do aprendizado, ou seja, da evolução, da busca por ser a nossa melhor versão. Isso só pode acontecer se você se mantiver no estado de esperança. No estado de esperança é você não desistir de você. É você confiar que você mesmo é responsável pela sua vida. E que se a vida está trazendo uma situação, digamos, de caos, de dificuldade, isso faz parte da sua própria construção. E só você, ninguém mais pode resolver isso. Ninguém mais pode sair desse caos. Ninguém mais pode encontrar a solução por você. Porque mesmo que a pessoa encontre uma solução, se você não investir na solução, a coisa não acontece. As coisas só acontecem porque às vezes as oportunidades estão passando, o cavalo está passando selado na sua frente, você não vê. A pessoa está dizendo, está aqui, mas você não vê, você não enxerga. Porque você não viveu isso. Então é necessário plantar uma sementinha de esperança todos os dias e confiar que o melhor está por vir. Agora você precisa fazer a sua parte. Não dá para você ficar esperando que as pessoas resolvam os seus problemas, porque na verdade nós estamos aqui para aprender a resolver o nosso problema. Porque se tiver sempre alguém para resolver o nosso problema, você vai se acomodar. Você não vai aprender a pescar. Você vai ficar esperando o peixe, sim, mas como é que bota a isca no azol? Qual é a melhor hora de pegar certo peixe? Então, uma vez eu estava lá no Pantanal e estava lá um pescador nativo, ele disse, não, eu acordo tal hora porque o peixe tal está ali, eu uso a varacinha, o anzol, a isca. Então, ele aprendeu porque ele foi pescar. Ele foi vivenciar aquilo. Então, às vezes ele estava com a isca errada, estava no lugar errado, no peixe errado. Então, ele estava com a estratégia errada. As oportunidades estavam ali, mas ele não estava usando a melhor estratégia. Então, por isso que se nutrir de esperança é entender que as possibilidades estão disponíveis. Às vezes nós não estamos usando as estratégias corretas, mesmo porque nós perdemos a força de acreditar em nós mesmos. Então, nunca deixe. Ou seja, vou mudar a frase para não trabalhar no negativo. Acredite sempre que é possível você acessar o melhor de você. Ou seja, você ser a melhor versão. Desperte-se. Esse é um programa que também você pode desfrutar. Eu tenho um programa de assinatura o Despertar Quântico. Eu tenho o Despertar Prêmio também, onde eu faço uma aula todos os meses. Se você tiver interesse de receber uma mensagem como essa, de empoderamento, uma mensagem de inspirar você no caminho, de brilhar, de ser a sua melhor versão, você tem a oportunidade de nos acompanhar. As informações vão estar disponíveis aí no link que vai ser disponibilizado aí para que você possa acessar essa possibilidade e, na verdade, está aí dentro de você. Desperte-se. Próxima semana estaremos aqui de novo com mais uma reflexão para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri